Fala galera do Fenômeno Azul, aqui é o torcedor azulino. Sejam muito bem-vindos ao canal e vamos logo ao que interessa, que são as notícias do clube do Reno. Namorada de G2 acusa zagueiro pela saída do Reno, invejoso e quase aposentado. O meia Felipe G2 não faz mais parte do elenco do Reno para a temporada 2022 após não comparecer ao treino antes da última partida contra o São José Gaúcho, pela Série C, atitude que fez o técnico Paulo Bonamigo tirá-lo da relação de atletas. Porém, nas redes sociais, a namorada de Felipe G2, a modelo Priscila Vini, utilizou seu Instagram e citou que o Reno está sendo influenciado por um zagueiro velho e quase aposentado. O zagueiro mais velho do Reno no atual elenco é Marlon, de 36 anos, que retornou ao Leão Azul em 2020. Marlon era lateral esquerdo, mas desde a Série B de 2021 joga como zagueiro. É titular absoluto no clube e uma das principais lideranças do elenco dentro de campo e no vestiário. Ele é o atual capitão do time. Priscila Vini, de 28 anos, já foi a primeira princesa do concurso Rainha das Rainhas do Carnaval paraense em 2014 e coleciona títulos, como Rainha do Carnaval do Amapá em 2018. Top 5 do Miss Brasil 2014, além do Miss Amapá, 2014, e Miss Pará, 2011. Ela também atuou na minissérie Dois Irmãos, da TV Globo. Reunião da diretoria do Remo nesta segunda-feira deve definir o futuro de Felipe G2. Meia atacante faltou treino de sexta-feira e foi cortado da última partida do time na série. A diretoria do Remo vai se reunir nesta segunda-feira, dia 25, para tratar de um assunto específico, o futuro de Felipe G2. A informação foi adiantada pelo liberal ponto com e confirmada por uma fonte da reportagem do GE Pará. O Meia pode estar de saída do Baenão. Na última sexta-feira, dia 22, G2 faltou o treino no período da manhã. O último antes do jogo contra o São José Gaúcho, no dia seguinte. Segundo informações repassadas, o jogador chegou no final da movimentação alegando que confundiu o horário do treinamento, achando que seria de tarde. Diante do acontecimento, o técnico Paulo Bonamigo cortou meia da lista de relacionados para a partida da terceira rodada da série C, na qual o Leão acabou empatando com a equipe Gaúcha em 2x2, no Baenão. Após o jogo, o técnico Paulo Bonamigo falou, em entrevista coletiva. Sobre a indisciplina do meio campista, ele não veio treinar na sexta-feira de manhã, véspera do jogo. Sinal que ele não tinha interesse em jogar essa partida, Felipe G2 é um dos principais atletas do clube desde a reta final da série C 2020, quando o time conseguiu acesso para a série B do ano passado. Mesmo com o rebaixamento, o atleta seguiu na equipe azulina. Valeu Fenômeno Azul, obrigado por se inscreverem e deixarem o seu like. Até outras notícias do Clube do Reno.